RIA STUDIA RIA STUDIA E aí, eu mais uma hora que você sempre apontou antes, E aí, eu quero te ver. E aí, eu vou te dizer, E aí, eu vou te ver. Eu vou te ver. E aí, eu vou te ver, eu vou te ver, O que é o que é o que é? Obrigado por assistir. e a gente não tem que falar, muito melhor. E a gente não tem que falar com a gente, mas a gente conhece como um grande mundo, mas não tem que falar com isso mesmo. E a gente não sabe o que... E a gente não sabe o que você vive com isso, mas eles não sabem como se vai novos, mas não é que não sabe o que você fez. Então, você não sabe o que você tem. Eu acho que é muito importante, porque eu acho que é muito importante, e eles não conseguem sentir, não se necessariamente, eles vão depender da mão do povo. Então, o que eu estou fazendo é um dos corretores, é o deputado do governo do governo, e o governo do governo do governo do governo, é o governo do governo do governo do governo. Devemos ser um valor importante. Não, se apenas abrir a sua vida melhor. Então, a gente tem que ver com a vida melhor. Porque eu falo, a gente tem que ver com a vida melhor. Nos Estados Unidos, a gente tem que ver a vida melhor. O que é que a gente tem que ver com a vida melhor. A vida melhor. É isso que você queira a vida melhor. E isso vai ser um valor que você vai ter. lhe propõe o cão está sendo racionada que os senhores não existem. Os senhores estão fazendo a força quão sobrada, que você não custa a solidariedade para você. Os senhores estão fazendo a força de madrugada. Mas os senhores já estão fazendo o trabalho. Como que a senhora a gente estava fazendo a força a força mais. As com as ministrias estão com o trabalho? Obrigado. 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 Vou effective anytime já fazemos cadácios e sonh худo青res.... Este é um est те, xvi e atras 24, 15 anos e foi provedMark nic., Você pode fazer isso com a gente que explica sobre isso. Você pode fazer isso com a gente que vai fazer isso. A gente tem que fazer isso com a gente. Para isso, a gente pode fazer a prevenção. A gente pode fazer a prevenção. Os membros estão em casa e eles estão no governo. São todos os membros de guerra. A gente pode fazer isso com a gente que não pode fazer isso. O nome dos senhores, o homem não gostava, mas também não gostava. O homem sempre gostava de fazer muito, mas não gostava do trabalho. Mas a gente não gostava do trabalho, mas era muito bom. A gente não gostava do que isso. O que é o que é o que é o que é o que é? Mas a gente não sabe como se desenvolver o sistema de romeira, a gente pode fazer o sistema de romeira, a gente pode fazer isso, e a gente pode fazer isso, mas não é assim, mas ela é a gente pode fazer isso. Agora, isso é só um problema, mas não é assim, o problema é que não é assim, não é assim, mas não é assim, Mas não tem o que fosse publicar, mas não tem o que fosse publicar, não tem o que fosse publicar. Correia hoje, a gente se ensuiu no dia, mas não tem o que falar com o que fosse publicar. Mas o que eles foram atuados, o que eles foram atuados. Eu falo que o que eles foram atuados em casa, eles foram atuados em administração e, por isso, eles foram atuados em casa. O primeiro é que se arrumou essa часть, e que eles se sentem Um gol, ele não foi a pessoa que fez a ele, então você disse que não se sentia. Muito obrigado, mas um fio que a gente falou assim, o que é que é uma descagem, seame a rádio, um falso, um minuto do mundo, tudo isso mesmo. ação á á á á á á á á á O que você está no final do que, mas eu não tenho a todo o que eu estava tentando, mas eu tenho a todo o que eu estava tentando, mas eu não estou a todo. Mas eu vou fazer a todo o que eu estou fazendo, porque eu não estou a todo o que eu estou fazendo, mas eu estou a todo. Obrigado, senhoras e senhores, A gente tem uma coisa que não conhece. Nesse caso, não é, a uma área de segurança, mas com a área de segurança. Não é, não tem uma área de segurança. Nesse lugar, você tem uma avaliação, a operação, aonde a avaliação, a avaliação, a avaliação, então, eu tenho uma avaliação O que é o que é o que é o que é? O que eu acho que é muito importante, eu acho que é muito importante. O que é o pai? A pessoa tem uma besteira, mas que não tem que fazer isso. A pessoa tem que ajudar a fazer isso... Ele é um bom de ser nobil, mas um bom. Por isso, ele é um bom de ser nobil, você tem que fazer isso. Ele é um bom de ser nobil. A gente tem que fazer isso. isso é um projeto de qualidade que o que acontece a gente, com isso é um projeto de vida. A gente não vê no momento, mas nosso projeto não tem um projeto de trabalho, mas o projeto de trabalho é um projeto de trabalho, para isso é um projeto de vida. Então, a gente viu o seu projeto em posto em 1 mês de novembro, E assim, o que foi que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a questão de ver se você não conseguiu fazer isso, mas eu não sei se que a gente não conseguiu. Assim, o que eu acho que é isso? Eu acho que ele não sabe exatamente sobre a questão, mas não é tão difícil de falar em todos os que eu estou fazendo, e o que eu acho que é o que eu estou fazendo, é isso que eu faço com isso. mas não são específicos, mas não sei que... Não se diga que a gente não pode ver com a direção e não pode ver a direção da área de infraestrutura não é que tem a maior coisa, porque é isso que você diz em que a gente não vê que a gente não sabe Por isso que não tem que ver a potência e a gente tem que ver a proposta da área ou a gente tem que ver a proposta de o que é que a gente tem que ver Mas, não é necessário ter recomendado, mas tem que ser ministro-magrama. Ainda não tem que ter um comitê que será a cargo de uma grosso comitê. Mas, não é. Mas, não é. Mas, não é? Mas, não é? Não é? Mas, não é? Mas, não é? Mas, não é? Mas, não é? mais a posição de transporte, com a usage e o transporte é nos emissão. E por isso, não nos tem mais de controlo, os motores de vitória, não tem mais de tomando automóveis. Seu alcanado com a controle? Segue a uma grande parte, por isso. Vamos novitantes, não se dando engas a protesto, não tiver o que, nesse sentido, não tem muita gente, muito legal. Você é bom, Já foi um pouco, como a Cário, matrôs-maz-mechãs, Andros Tulma e o patroli. Vídeos são incertos. Aí, se o que... A Xevi está usando bastante caméria, a Sôpilho estará comigo. Primeiro é a primeira câmera, magnetic, mas é a segunda câmera. Ais eu não sei o que o telefone está escrito. Se inscreva no canal e ative o sincronismo. O que é o que é o que é o que é o que é? Nós não estamos dizendo que o carro não conseguem ter que fazer, mas o carro não conseguem ter que fazer, para que as pessoas não conseguem ter que sair da mão, eles podem ter que fazer uma camiseta e a gente não conseguiu. O que você consegue, se tornando a informação, o que você conseguiu ter que fazer, Mas eles dizem que o problema é que eles não se tornaram. Mas eles não se tornaram. Eles não se tornaram. A psicologia tem que se tornaram. Não se tornaram com uma câmera, não se tornaram. Não se tornaram com uma tráqueza, mas não se tornaram. Então eles não se tornaram. E não conseguem. Mas ele foi assistindo! Ela disse que todo mundo havia ajudado o governo. Ele teria que deixasse o dinheiro. Mas a gente estava lindos para isso. Mas ele tivesse o dinheiro de acordo com seu dinheiro na verdadeira. Mas o dinheiro de acordo com seu dinheiro, não era mais, o dinheiro está indo para ela. Agora? E o que a gente tem que fazer isso, e o que a gente tem que fazer isso, O que é o que é o que é o que é o que é? Se inscreva no canal e ative o sincronismo. Então, não há nada. Onde você vai ter a minha casa, é que eu vou passar a minha casa. Ainda não há nada. Eu vou passar a minha casa e ela me escolheu para vocês. Eu vou passar a minha casa. Eu vou passar a minha casa e eu vou passar a minha casa. Eu vou passar pra você. Os navígatórios são intercânticos e energia. Os navígatórios são intercânticos, mas eles são controlados. Onde está? Onde está a gente? Onde está? Onde está? Você não sabe? Onde está você? Você sabe? O que é isso? Eu sempre gostei. A verdadeira resposta a nós com quem quer dizer que é o conflável que é da minha família. Estou mantendo no오�ro, mas ela falou para mim, mas ela tambémcia um passo a passo. Assim, nós vamos dar uma boa vantagem da minha família. Se não se consegue, eu vou deixar o trabalho do nosso trabalho, pois o nosso trabalho não vai dar uma boa parte, mas ela é a minha família a vida. mas eu vou falar o que está acontecendo. Nós, eu falo, com uma boa própria pro theoretical, o o financeiro em termino de crédito é uma boa. Mas, nesse projeto, nós vamos comprar aqui. O pessoal, se você consegue transportarragüe a vez. Então, se você gostar de pegar os padrões, quando você acredita, não é? Não é? Por que você fazemos a trucação a trucação. Você fica com a trucação, o dinheiro que pôs trucação roguer. Você fica com a trucação, E aí você já estava ouvindo esse mês. Mano, não era nada o dinheiro, nenhum dinheiro. Ressour бизнес. E o centro da… Tem um tweet marfô, matigas. Sim, matigas. Selas as guardas, com uma equipe de jantar, o que tinham visto que era antes da USAR, a Universidade, era o que dissem投sa. Por isso que você conhece o USAR europeu. Hoje ele. Você não quer dizer que eles acabaram de sickar, a gente não quer dizer que ela estava, ou aquela era boa coisa, E aí a gente tem regionais. Rúmelos tem 18%, com os empoderadores. E aí dizem que Rúmovese não é pobre. A gente já pensa que o gente tem gostado de fazer um bom homem, mas de que tá ficando em 400 anos. E a gente fala que esse é um bom homem. A gente imagina com os anticornais, eles dizem que é uma coisa que você está a ver, se inscreva no Facebook no Instagram, não se inscreva no canal, e não se inscreva no canal, e tem que seguir em casa, mas isso é um bom. E aí, o que é o que é? Quando ele tem queologies, a gente vai riquei para os senhores, eles vão pintar na plataforma de gestão de rei. Esses são os senhores que eu penso em que todos os senhores olham para eles testar e todos os senhores d食am signos. O rapido, seu nome é o transportador. Isso é um caso righto, não é o rei para você ter essa coisa. Trata de uma tempestação de transporte o transporte, você poderiaALIZ Ife o transporte é muito usado. O que é o que você está fazendo? E aí o que você quer fazer? O que você quer fazer? Por que você quer fazer? Você quer fazer um problema que você quer fazer? Você quer fazer um problema? Isso é um problema. Você quer fazer um problema? É um problema. Olá, aqui querido, senhor. Olá. Olá, tudo bem? Estou com a Lívia, você está com a Lívia Porque não é muito grande, mas esse negócio é o que significa. Para as imagens negras a gente, vai sentir como um grande. Eles dizem que oi do Ritomo caro de atenção. Aqueles são o Nenquent. Do C Kop whoa. O que é o Nenquent? Ia da gente chegou aqui. O que a gente faz pra cá. O que faz? A gente fala, é o que tu vai fazer isso. boca e o que... Tu vai te dizer? Daí você, Eu estava a especializando o que eu estava procurando com a ciência do Comunista. Vocês disseram assim, pastor? Eu estou procurando com 102 ou 102. Eu vou mostrar para nós. Sobre-se, o que está acontecendo? Eu estou me interessada. Você estava falando assim, não é? Agora, aquela vinha inteira, ele nascer taBt. Perché ele não nos mantém. Ele não sabe que ele está là. Ele não a brilha. Porque ele não vai tomar transporte. Isso é? Mas ele está resistendo a localidade para o localizar. E ele fala que ele não está nisso. Ele não parece que ela não éu. Ele não está rindo. Então ele está tendo a localizar a localização. Ele tem uma cidade certa. E nós não vamos fazer não. Ele continua a localização para o localizar. Como o Bato é Demitrio, o Bato é o transporte de트를, foi a carreira? Como o Bato é? O Bato é Demitrio, com cuidado Dmitrio é um número de povos que eles reem. O Bato é Demitrio, 2D-3 são infectados, eles não vão ficar em relação, eles não vão ficar em relação, eles não vão ficar progada, quem foram? O Bato, por que ele é o que é bom? O Bato é Demitrio, ele está sendo extcsina, as portas sãorån. O Bato é o transporte de transportado nesse processo de transporte, ele tem que ser postos. E aí E aí O que é o que é o que é? Sim, sim, sim. ... ... Logos de S.O.A. Ele não xingiu. mas muito triste em que a gente controla com sua vida, mas não é mesmo assim. É isso aí, mas que você gosta. Então, a gente vê que você conhece. Mas habíamos falando de mais limão como... Que lhe me falou com a gente, o que ele já se tornou com as pessoas que estão acontecendo? Sim, sim, você conseguiu falar com o Seca. Cadê Dimitri? Você não sabe o que vai? Qual é o que eu gostaria desse mundo. O que é que eu Sr. Tonheira foi criado. Nath�ez-nos antes, a gente nos falou que deu uma comida mais amoste. Porque tem que ser acusado, não tem que ser acusado, é superado. O que é o que você quer? O que está a dizer? Mas, não há a condição de ter uma novela, porque não está quase nada. O que você quer dizer? É um etapa variante da família, para não nos dê. Então, não era necessário o número ideal, por exemplo, o o principal número é adeus da deula. Se lhe deu certo, por que você tenha desculado? Você tem o número de dados que o número não fosse no número. Em vez de dizer que o número de data ismã é o número falecido. Quem escreveu, sabe que é a única situação, é uma problemática. Então, eu falei que o senhor disse que o senhor tem sido um fluxo de água, mas o senhor disse que ele não estava em uma situação. Ele disse que o senhor disse que ele estava em um lugar. Eu disse que ele estava no fundo, eu recebi o ponto de desacelerar. O que é o que é o que é? Mas o que o senhor tem que identificar? Não, então, é um... É um... 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 Como é? Domingos? Como você está? O que é? Eu vou falar sobre isso Eu não sei Mas não sei A minha opinião Como você está? O que você está dizendo? A gente diz que não há o maluco. Mas o pai fã, ele só diz que não existe, ele não precisaria, não tem nada. Agradecimentos a Deus. O Paulo Guens e o pai do Michael Seu de Lisboa. Não, não tem. Não tem isso, mas o pai do pai. Mas o pai das pessoas que não eram passados na semana, mas é o pai do pai do pai, e o pai do pai do pai do pai do pai. Ele diz que Jesus diz que o pai com o pai do pai do pai dos anos de direção, foi quem deu no março para pegar e poder ser um exсяpente. Perto, vamos? Nessou você gostou, mas... Aqui o que a gente não sabe. Por isso que nós vamos conversar com o nosso site, se você não existe aqui em uma web, o nosso site é o Rádio RT, já está em G. Um cachorro, se eu precisava chegar no canal, mas não havia problemas aqui porque입니다. por isso não existe ninguém. Nós também temos que fazer um fracasso para o nosso tempo. Agora mesmo, o que tem... 1. 1. 1. Não é assim, não é? 1. 5. Quando some ofنا saiu o transporte, por um tempo que está disposto de transporte no momento, não o tempo de necessário? Isso é importante. Eu não sei. Ajuda a avó. Então, seu dia, o carro vai ser moderno. Não é isso. Esse é o que disse. Não é um problema. Mas o que você não sabe, o que você está dizendo, você não sabe, você não sabe o que você está fazendo. Mas isso é o problema. Ainda não o problema era ainda, mas... A gente que se derramenta com ação, não é o problema do motor. Ou seja, o problema era mesmo, E o problema era para a gente, não era como se transformou a transporte. Tem que ser uma situação em transporte. Tem que ser uma maneira de ser mais fácil. Ainda não era. Não era. Não era muito mais difícil, não era mais difícil. Tem que ser um problema era a parquinha. Mas tudo bem, tem um problema. Mas elas não têm problematório. Não há problema. Não há problema para pagar, não tem problema, não tem problema. Ou depois. Se inscreva no canal e ative a atividade, não é difícil. Não há problema. Isso é difícil. Se inscreva no canal e ative o sininho. Não tem problema, não é difícil. Não é difícil. O que você faz com a uma empresa de carro, o distribuiria? Sim, você faz isso. Você faz isso, não faz isso. Então, isso é um parque de uma caixa. Você não pode fazer uma caixa de camada, duas quatro pessoas que estão fazendo uma caixa de autobús, isso é um problema. Isso é um parque de uma caixa de camada, esse é um parque de camada, mas a caixa de camada é um parque de camada. Você não tem que fazer a essa caixa de camada, mas você tem que fazer uma faixa de minima, O que é o que é o que é o que é o que é? E aí, o que é que a gente vai fazer, é que a gente vai fazer isso. Então nós estamos aqui, ele está no final, o carro vai ser o carro, no metro, na frente, no centro e no centro. Então ele está na frente, ele está no motor, mas ele está no motor. Ele está no motor, ele está no motor, ele está no motor, O que isso era? Sim, não é? Não é? Não é? É isso aí. 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 É isso. É isso aí. É isso aí. É isso. É isso. É isso aí. É isso. 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 É isso.